Brasil Eu quero cantar de novo os trovadores A merengu e a lua Toda canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Quero ver essa dona caminhando O seu vestido rendado Brasil 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 Bristeza Por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Vejo meu coração a sua moradia Já é demais o meu penado Quero voltar aquela vida de alegria, que hoje não vou cantar Maria minha, Maria, meu bem Se não sou joal de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém Maria ninguém, é Maria como as outras também Só que tem que ainda é melhor do que muita Maria que há por aí Marias tão frias, cheias de manias Marias vazias, o nome que tem Quero viver, quero salvar Se a fantasia se perder, eu conto outra Depois do samba, meu amor, posso morrer Quero viver, quero salvar Se a fantasia se perder, eu conto outra Quero salvar, quero viver O samba é livre, eu sou livre, até morrer O samba é livre, eu sou livre, eu conto outra Eu sou mais livre e eu sou livre até a morrer